DJ Bateria 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 Vai, bota no chão, bota no chão, bota Isso, um vitinho, chão, 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 chão Vem que vem, vem que vem, vem que vem Esse crime é gostoso, é a cara do verão As meninas crescendo, biquini fiado e o meu pão na mão Esse crime é gostoso, é a cara do verão As meninas crescendo, biquini fiado e o meu pão na mão Bota no chão, bota, 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 bota Chão, 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 chão Agora o trisinho do amor, agora ela faz, vai, vai Faz o trisinho, vai, vai no trisinho Faz o trisinho, vai, vai no trisinho Faz o trisinho, vai no trisinho Bota no chão, bota, 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 bota Eu, eu, eu